O Alberto Brassalli VDR nas feiras dessa vez veio até o bairro do João de Deus. Nós vamos, lógico, falar sobre a situação da feira por aqui, destacando de cara a problemática do trânsito. Nesse momento não tem nenhum carro passando por aqui, mas em certos momentos parece que nós estamos naquelas feiras, aquelas feiras lá da Ásia, que é tão complicado andar por aqui devido à quantidade de veículos. Pois é, porque a feira fica localizada na principal via do bairro do João de Deus, que é a Avenida Talis Neto. Essa daqui é a Avenida Talis Neto. Ela é por onde passam todos os carros que vêm da Avenida Santos Dumont, vindo para a Avenida Guajajaras. Por aqui o trânsito é intenso o tempo todo, manhã, tarde, noite, até de madrugada uma movimentação aqui considerável de veículos. E é justamente na Avenida Talis Neto que fica a feira do bairro do João de Deus. Por aqui eu conversei com os feirantes e a principal temática que acaba se discutindo é a responsabilidade que eles têm sobre a feira. Porque essa é uma das poucas feiras em que o poder público não tem nenhuma responsabilidade direta. Por não haver nenhum mercado próprio fechado aqui, cada feirante é responsável pelo seu próprio box, responsável por onde fica. E aí cabe a eles o ônus de arcar com a reforma do box, de melhoria em qualquer espaço que eles utilizam. A prefeitura acaba não sendo responsabilizada por isso. Houve até, há algum tempo atrás, a iniciativa de se levar a feira do bairro do João de Deus para próximo da quadra de esportes que fica um pouco mais próximo da Avenida Guajajaras. No entanto, a própria população não queria, não quis ir para lá, para frequentar a feira por lá. Ela preferia que fosse que ficasse por aqui. E como os feirantes não podiam, lógico, perder clientela, não podiam ficar sem vender o seu produto, acabaram ficando por aqui. E eu conversei com feirantes, conversei com clientes a respeito da situação da feira. E eles colocaram aquilo que eles veem de problemática por aqui, o Everton Brassale. Vamos ouvir todos eles de uma única vez para que eles possam, eles, os feirantes e os clientes possam desabafar a respeito da situação da feira do João de Deus. Rapaz, é o seguinte, a estrutura da feira não é das melhores, a coberta, mas o meu box aqui está bem organizadinho, como você está vendo. Todos não são assim. Em questão de rua aí, é todo tempo desse jeito. Eles passam aí, duram um ano, dois anos. Infelizmente, a prefeitura não olha mais para as comunidades, até porque aqui a feira é particular, não tem nada a ver com a prefeitura. Só que a gente queria que, pelo menos, fizesse a coberta da feira, uma cobertura melhor da feira. E quando chove, aí pinga tudo aí, por aí, nessa parte aí. Estacionamento, para estacionar, que nem que o Tão de Estaciona. Tem muita coisa, muita coisa para melhorar, para melhorar. Só reforçando o que os entrevistados acabaram de falar, o Everton Brassale, eu vou dizer que, por aqui, se não houver uma logística na questão do trânsito, vai ser sempre essa complicação. Em alguns momentos, o engarfamento aqui é grande, porque, como dá para se perceber, os veículos acabam utilizando a via também para estacionar. Mostra aí, bem aí, mostra bem aí, Tadeu. Os proprietários de veículos acabam utilizando a via para estacionar. Inclusive, são proprietários de lojas, aqui ao longo da Avenida Tales Neto. Eles precisam deixar os seus carros estacionados aqui por perto. E aí, quando vêm carros nos dois sentidos, acabam se cruzando por aqui e aí o trânsito fica mais complicado. Agora, imagina quando é um ônibus que vem. Imagina quando o ônibus cruza com um caminhão que vai fazer entrega em algum local. Aí, sim, se faz aquele cenário de feira da Ásia que eu outro falei. Uma feira da Tailândia, por exemplo. Pois é, é mais ou menos isso que acontece quando dois carros grandes se cruzam por aqui, até mesmo carro pequeno, viu? Para complicar, há buraco no meio da via, como é de costume em toda São Luís. Só para não diferenciar muito das outras partes, né? João Carvalho Júnior para o Voz das Ruas.